Familiares de pacientes denunciam condições precárias de atendimento ao hospital do Campo Limpo. De acordo com eles, falta material no pronto-socorro. As macas ficam espalhadas pelo corredor. Veja. Walter Rodrigues, de 66 anos, está com a saúde bastante frágil. Com uma câmera escondida, nossa equipe entrou na enfermaria, onde o metalúrgico aposentado está internado há quase uma semana. Ele deu entrada no hospital do Campo Limpo, na Zona Sul, com insuficiências cardíaca e respiratória, além de suspeita de infarto. A irmã conta que nos primeiros três dias, Walter foi colocado em uma maca no corredor do pronto-socorro, com frio e em condições precárias. No domingo eu improvisei um papagaio com garrafa pet, cortei a garrafa e coloquei esparadrapo em volta para ele não se machucar, até que na segunda-feira eu consegui comprar um de plástico. Fraudas geriátricas também estariam em falta. Então, eles disponibilizam, porém, com um número limitado. Hoje, por exemplo, no período da manhã, quando trocou o plantão, a enfermeira disse que tinha uma fralda para cada paciente, porém, só ia trocar os que tivessem de cocô. Para o dia inteiro? Para o dia inteiro. Essas fotos mostram um paciente em uma das macas do corredor. A fralda não foi trocada e a urina se espalhou pelo colchão. As enfermeiras do hospital também estariam se negando a dar banho nos pacientes. Alegam que o número de funcionários foi reduzido e não conseguem realizar todos os atendimentos. Com isso, muitas pessoas internadas aqui acabam ficando vários dias sem higiene. Ficou quatro dias sem banho. Tomou banho no quarto dia porque eu dei. Discutindo com a enfermagem que se ele caísse, a responsabilidade era delas. E do hospital, não minha. Ao lado de Walter estão outros seis pacientes. Este acompanhante também reclama que não há fraldas. Ele ainda denuncia que falta higiene com as roupas de cama. No posto de enfermagem da ALA, uma funcionária diz não saber se faltam ou não fraldas. Não estou sabendo isso não. Estou sabendo alguma coisa? Não tem tránsito? Não tem tránsito? Não tem tránsito? Está com pouco, está novamente com o tránsito. Não tem tránsito. Tem um pacote de tránsito que deram por ela. No hospital, há um setor conhecido como Puxadão. É uma sala grande onde os pacientes aguardam vagas em leitos ou no centro cirúrgico. Este senhor contou que estava lá há oito dias. Você está bastante tempo esperando aqui? Desde quando? Desde segunda passada. Faz mais de uma semana, então. Esta acompanhante diz que a mãe também aguarda vaga para cirurgia. Eu moro em casa. Cheguei a medir a medir a medir a medir. Vocês estão desde quando? O acúmulo de sujeira no pronto-socorro é outra reclamação dos acompanhantes. O banheiro lá é sujo. Na massa, né? Meu irmão também está. Aqui está melhor. Porque você vai e o banheiro está limpo. Você tem a café com medo. Onde você estava era no PRF mesmo. Não, não tinha função não. Então era toda uma sujeira no chão, papel para o chão, xixi no chão. Os trabalhadores do setor de limpeza do hospital estão em greve. A empresa terceirizada responsável pelo serviço teria atrasado o salário e diversos benefícios dos empregados. Está atrasado o pagamento, tudo. Tudo PR, sexta básica, três sextas básicas, férias. Os funcionários saem de férias. No retorno não voltam, não recebem nada. São poucos os que seguem trabalhando normalmente. Tem ninguém para limpar? Como é que fica o hospital aqui? Fica daquele jeito. Fica sujeira total. Aí não tem coletor para coletar. Os pacientes é que pagam com isso, né? A Autarquia Hospitalar Municipal informou que o paciente Walter Rodrigues toma banho regularmente, auxiliado pela equipe de enfermagem. E que o papagaio para uso exclusivo foi entregue ao acompanhante. Disse ainda que foi reduzido em mais de 50% o tempo de espera por um leito. Silene diz que segue tendo que dar banho no irmão e que ainda não recebeu um papagaio para o uso exclusivo dele. Eu diria o seguinte, não é só o meu irmão, mas eu acho que é uma questão de cidadania e humanização. Eu penso que nós vivemos uma politicagem, ao invés de viver uma política pública como deveria ser. Olha, a dona Elisabeth, que faz um tratamento há dois anos, mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha William, os médicos, a equipe médica, os atendentes, enfermeiros são ótimos. O problema são os repasses da prefeitura, é a direção do hospital que não faz o trabalho de investimento que tem que ser feito para melhorar a condição de lá. Agora as pessoas querem trabalhar, mas sem condições, sem infraestrutura, não vão conseguir.